Pense em uma dívida Se você pensou mesmo o que eu pensei Poxa, em uma tá difícil É tanta dívida Escolha um boleto aí Pra gente ver o que o Tarot Vai te dizer em relação As suas dívidas Pense em suas dívidas no geral No total, vamos ver aí A questão financeira O que o Tarot nos diz Será que a gente vai conseguir sonar essas dívidas Com o banco Com a energia Não importa Até com a pessoa em relação a questões Emocionais, às vezes a gente se sente Devedor, né A pergunta é Pense em uma dívida Pense em suas dívidas E vamos ver o que o Tarot de São Supriano tem a dizer Sobre elas Será que vão ser pagas Rafael Pedreira Design, decorador, terapeuta Tarólogo, dentre outras profissões Há mais de 20 anos Estou aqui nas redes sociais Trago pra vocês O tratamento do Tarot Terapia Osolísticas Através do Tarot de São Supriano Por aqui nós damos pra vocês A cura de suas questões Não só a resposta do Tarot Entre em contato pelo número Na bio Pra que vocês sejam atendidos Pra que se sanem suas dúvidas Acalmem seus corações E sejam curadas As primeiras 30 pessoas Que compartilhar esse vídeo E mandar o print Vai receber uma carta conselho Só compartilhamento Tá gente Vamos ver Vamos ver Se concentre Se concentre Tô escolhendo a dívida aqui Talvez demore um pouquinho Vamos lá Vamos pensar nas dívidas No geral Gente No geral Será que nós vamos pagar Essas dívidas Né Vamos ver aqui A carta do louco A carta do soberano A carta do príncipe A carta da raposa A carta do cura Tá A primeira carta que saiu A carta do louco Tá É o desequilíbrio emocional Todos nós Temos esse desespero Pra pagar essas contas Gente É a carta que indica Cegueira moral É a carta que indica Aperações Alcoolismo Indica que apesar dos conselhos Será teimoso E sua teimosia De liberar A destruição total Não adianta você Querer pagar as dívidas Se você tá gastando Com cachaça Com festas Com amizades Com bolsas Muito mais caras Do que o que você Pode abraçar No momento É hora de Se você quer Equilibrar o financeiro Você tem que equilibrar O emocional Segurar Ação A ansiedade Que você alimenta Com os gastos Ou com a comida Para que as coisas Comecem a andar Primeira coisa Rafael Vou sanar essa dívida Vai Como? Primeira questão Que é cuidado emocional Para esses gastos excessivos Bota tudo na planilha No papel exatamente Que deve ser pago Que não deve ser pago Deixa essa bolsa Para o outro ano Deixa essa saída Mais cara Para o outro ano Ou para quando você Tiver quitado Essas dívidas Você vai chegar lá Você vai se divertir Muito mais Em vez de você chegar lá E ficar com aquela Questão na cabeça De sentimento de culpa Aqueles que tem Sentimento de culpa Alguns simplesmente vão Eu prefiro O planejado Que não sai caro Eu prefiro Não botar Os carros Na frente Dos bois Tenho essa dívida Vou quitar Até tal data É muito bom Que você bote datas Para as suas questões A serem resolvidas Tá bom? A carta do soberano É uma carta maravilhosa Mas é uma carta Que pede para você Trabalhar mais sua humildade Seu relacionamento social Se comportar como imperador Mas sem estar Com o nariz para cima Não adianta você Ser um pobre rico A carta dica Que você está querendo Se mostrar como um pobre rico Não adianta Você não vai deixar De ser pobre Mesmo que você Morte de ser rico Né? Não tem para onde correr Gente Né? Sim Comportamento Quando da forma certa Tá? Ele é importantíssimo Para o universo ver Que você está se comportando Né? Como rico Tá? Uma pessoa merecedora Ser rico É ser merecedor Tá? Agora ser merecedor E ser rico Tem muito a ver Com humildade Tem muito a ver Com aceitação Tá bom? Tem muito a ver Com tratar o dinheiro Da forma que ele deve ser tratado Dinheiro é vida Dinheiro é rio Fluido E se você tratar ele Da forma errada Ele não vem para você Tá? Carta Da raposa É uma carta que Então tem dica Que tem mais dívidas A vim Tá? Espreita Só espera andar o bote É um animal traiçoeiro É... Como indica Que você tem astúcia E inteligência Da raposa Para lidar com essas situações Ela tem muito a ver Com a primeira carta Com a carta do louco Que ela pede foco Né? Você está preocupado Com as dívidas Mas está com foco Para pagar ela Né? O universo Tá... Vou dar o que? Ela vou dar a festa? Ela está preocupada Com as dívidas Mas quer a festa Né? Está preocupada Com as dívidas Mas o foco É aquela sandália Aquele sapato Aquela roupa Não tem gente O universo vai te dar O universo é sim É o que você pensa Constantemente Você está pensando Todo dia Dívida 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 O que é que o universo Vai te dar? As suas dívidas Né? Ele vai aumentar As suas dívidas Você pensa na dívida Ele vai Vou dar esse sapatinho Aqui para ela Para ela fazer mais dívida Vou dar essa festinha Aqui para ela Para fazer mais dívida Entendeu? Tentar mudar Aí O posicionamento De seus pensamentos O princípio encantado Uma carta excelente Uma carta que indica Uma boa posição social Ou seja A carta que Literalmente indica Aqui a sua vitória Em relação As suas questões financeiras Nós vamos pagar Essas contas Graças a Deus Nós vamos pagar Esses boletos Gente Não aguentava mais Excelente gente Dentro de nossa triagem Aqui O que está faltando É o equilíbrio É a educação Financeira Mesmo E emocional A educação Financeira Só não adianta Porque eu sou Tenho uma educação Financeira Mas minha ansiedade Faz eu gastar Todo dia Com comida Não adiantou Eu juntei Para sair Que nem um balde furado Vamos analisar Essas situações Muito obrigado Pela participação Em mais um vídeo E até a próxima Tchau Tchau Tchau